Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os crentaleiros que já faz um tempão que a gente não faz um programa aqui, vários motivos, várias situações, eu com problema de saúde, mudança de emprego do Sandro, mudança de ministério da igreja do Surya e por aí vai, então cada um teve aqui suas dificuldades porque ninguém aqui é encostado em nada, todo mundo aqui tem seu trampo, tem suas dificuldades e a gente então não conseguiu, era para ser uma paradinha pequena, mas estamos aí, então estamos muito felizes de retornar ao nosso Heavy Metal, que é justamente esse programa aqui que ele veio para dar uma sacudida no inferno, para que aqueles que ficam te atormentando, dizendo que você não pode ouvir um Black Sabbath, que você não pode ouvir um Iron Maiden porque é coisa do capeta, diga para essa pessoa que coisa é do capeta, é aquele sertanejo horroroso que entra na tua cabeça e não sai mais, aquele funk nojento que só fala que a mulher é um objeto, isso sim é coisa do capeta, vocês concordam comigo? Positivo e operante, não, esse negócio de, não, cara, é incrível, né, o pessoal, o pessoal, o satanic panic que teve nos anos 80, a galera falava que o metal era do diabo, até hoje o pessoal tem isso, né, o funk pode falar coisas nada cristãs que tá tudo bem, né, o normal, o pessoal, o sertanejo, então, o pessoal adora sertanejo, a maioria dos crentes adora, porque a maioria dos sertanejos são evangélicos, né, dos cantores do sertanejo são evangélicos, e as músicas passam valores muito bons, reflexões muito boas, por exemplo, beber até ficar doente, trair a mulher, fazer, não, só, só... Ficar com três, quatro, na noite. É, exatamente, ficar com três, quatro de uma vez só, mas são evangélicos, então, amém, né, a gente não vai discriminar, ser evangélico... Vai sim! Esse santo é muito radical, gente, eu não... Eu tô... Eu tô... Eu tô feliz que a gente tá aqui de novo, a gente mudou algumas coisas, mas a gente continua crente, crentaleiro. Ah, sim, só pra... Só pra deixar claro, porque, assim, de repente o pessoal pode estranhar, eu continuo pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu só não sou de Uberlândia, tá? Estou aguardando o chamado de alguma congregação que... É, que creia como eu, que Cristo é pra todos e não tem restrições de tatuagens, não tem restrições de música, de roupa, né? Se... Eu penso dessa forma, né? Cristo é pra todos, então eu tô aguardando, se Deus quiser, logo, logo eu posso ser pastor numa igreja que também pense que Cristo é pra todos. Tatuagem não pode, escutar metal não pode, mas odiar o irmão e confabular contra ele pode, né? Exatamente, né? Falar pelas costas, jogar um contra os outros, aí tudo bem, aí pode. Eu falei isso, mas esse vídeo não vai chegar até os nossos... Não, pode falar, esse vídeo deixa pra lá. Aqui a gente desopila. Um pecador desse, né? Vamos aqui. Eu tô de coração tranquilo, porque, como diz a minha mãe, às vezes tem que piorar pra melhorar, né? Então, Deus transforma o caos em bênção, então eu creio que Deus vai transformar o caos em bênção e talvez isso, essas coisas ruins que aconteceram comigo, eu tenho só uma forte motivação pra eu ir atrás de pessoas que sofrem também igual eu, mas não tem apoio, não tem ninguém pra ajudá-los, né? E aí são jogados na mão do diabo. Então, vamos lá, pra que Deus abençoe essas pessoas e que Cristo é pra todo mundo. Inclusive, nós vamos falar hoje de um tema polêmico, né? Será que Cristo é pros LGBT? Ixi! Aguarde, 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 nós vamos falar sobre isso também. Tá, mas antes, qual é? Eu quero que vocês mostrem a estola de vocês de hoje aí. Ah, sim. Hoje eu tô cripto. A estola que é cripto. Isso é cripta, né? Cripto. Então, eu tô de velho. É, não, eu tô crente. Eu tô menos crente dos três. E assim, depois eu vou explicar por que eu tô de velho. Deixa chegar a hora das notícias aí do período. Ia! Legal, gente. Muito feliz de a gente retornar e espero que a gente consiga manter agora, né? Uma continuidade aí de vídeos, né? Não é fácil. A gente que edita, a gente não tem ninguém que faz isso pra nós. Quer dizer, a gente que se vira com tudo, né? Não temos diácono nem presbítero, né, Alexandre? São só os pastores mesmo. Aqui é os pastores que faz tudo. E não tem ofertório. Não tem ofertório. Tem palavra... Tem... Como é que é? Anúncios. Tem sermão. Só não tem ofertório. Tem bênção. Giro da Semana! Então, galera, hoje a gente vai fazer um giro de informações, notícias. Talvez quando você assistir já não sejam tão recentes, mas eu acho que vale a pena a gente colocar algumas coisas assim pra gente pensar, né? Pra quem gosta do Cradle of Filth, ele tá passando umas férias aqui no Brasil. Então vai atrás lá e fala... Degue Filth, lindo! Aí você... É a oportunidade de ir lá, tá? Você que gosta do Cradle of Filth. É... Mas peraí, ele já acabou? Não. Lá onde? Ah, não, o quê? As férias? Lá onde é que ele tá? Ele não falou antes. Ah, tá. Então vou me meter na tua notícia. Peraí. É, né? O cara tá engraçado que é assim... Ele tá em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele vai ficar lá 20 segundos. Ah, eu não fiquei sabendo daquele... E assim, a torneia sul-americana dele não teve o Brasil. E ele veio pro Brasil pagando o próprio bolso. Isso é corajoso. Ele gostou ontem. Não, eu falo isso, mas eu gosto do Brasil. Não tem essa... Agora os adolescentes têm... Os aborrecentes, né? Tem a... De foto de anime. Tem a foto... Tem a... Fica chamando o Brasil de bostil. Nossa! Quando eu leio bostil, eu passo reto. Eu nem leio mais nada que a pessoa tem pra dizer. Deixa eu ver se aqui, Alexandre, me metendo na sua postagem aqui, deixa eu ver se eu mostro o... Como é que chama? Tem o hotel que ele tá pra gente ir? Não, não, não. É, mas é. Vou mostrar aqui, ó. Vê se apareceu aí. Vamos ver. Apareceu? Ó, tá com a família? É, ele tá com a família aqui. Olha como a menina parece com ele, cara. Tá vendo? Tá, sim. É a cara dele. Tem nem como negar. Teve até um colega, aliás, o machista lá da nossa banda, do Anófilos, falou assim, meu Deus, ele sem maquiagem é só um nordestino passeando lá em Paraty, né? É. É só mais nordestino. Essa é a vantagem. Parece mais um vocalista daquelas bandas de piseiro lá do Pá do que o Danny Filth, né? Mas tá aí com a família em Paraty, ele postou isso ontem, falou que vai ficar por duas semanas lá e vai curtir o lugar com um pouco menos de internet, né? Então, é isso. Depois de 27 horas de viagem, incluindo quatro horas de carro e depois duas horas e meia em um barquinho cruzando aí, ele chegou no lugar que vai ser a casa dele, ali no paraíso, que ele chamou o Paraty de paraíso, né? No Brasil. Então, assim, duas notícias que eu quero comentar. Primeira, que acabou ficando confirmada e a gente nem comentou, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar, é a confirmação do Eloy Casagrande no Slipknot. Eu não sou fã do Slipknot, mas, assim, eu comecei a ouvir por causa do... Eu vi o show do Eloy e eu vi que o estilo do Eloy combinou bastante com o Slipknot. Acho que combinou até mais com o Sepultura, viu? É porque, assim, o Sepultura, cara, o pessoal vai me matar aqui, mas não sou viúva do Max. Eu gosto muito do vocal do Derek. Eu não gosto do instrumental do Sepultura depois do Max. O instrumental do Sepultura não me agrada. Só o álbum Kairos, né? Eu costumo dizer... Só esse álbum que eu gosto. O resto... Eu costumo dizer que o Sepultura é uma ex-banda em atividade. É, é uma ex-banda. Vocês são muito viúvinha de Max. Vocês são de viúvinha... Não sou, não, Alexandre. Porque ele saiu e o que ele fez depois do Sepultura também eu não acompanhei nada. Eu não gosto. Eu peguei o... E, para mim, o Sepultura ali virou, em alguns momentos, um cover de si próprio. Cara, eu fui no show de despedida deles aqui em Uberlândia. Eu fui também. E, cara, eu falei, meu, isso não é Sepultura. Sepultura é que eu vi nos anos 90. Cara, isso é outra coisa. Tipo assim, o Derek, o vocal dele é muito bom. Só que ele fez subaproveitado. Subaproveitado porque o instrumental do André é muito experimentalista. Tem muito... É, uá, uá, né? Na guitarra, tal. Cara, sei lá. Não, é muito experimentalismo. Tipo assim, o Carlos... O irmão Alexandre está ficando ofendido, está ficando magoado. Cara, eu gostei tanto que eu tive dois problemas no ombro no dia, cara. Que eu me envolvi ali no Moshe. Eu toquei no... Não, a galera batendo, batendo. Saí de lá com o meu ombro todo machucado. Ah, eu também curti pra caramba. Era despedida também, Alexandre? Foi aqui em Curitiba. Fui eu e minha esposa. Minha esposa ficou no cantinho lá e eu... Fui eu e ainda um colega da PRF. Fomos juntos lá. Não foram armados, por favor. Não, 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 não. Teve aqui no Capital Moto Week, mas eu não fui, não animei ver nada lá. Cara, eu não fiquei dando uma de crítico musical lá, parado, olhando. Que nem eu vejo, às vezes eu vou no show, o cara paga pra ir e fica parado olhando lá. Meu, pelo amor de Deus, né? Em show de metral espadinha... Fô lá pra curtir. Não tô falando que é ruim. O outro mundo fica só assim. Tá certo. Não tô falando que é ruim, mas assim, aquilo não é sepultura. Tipo, é uma outra banda totalmente diferente. E o Derek manda muito, o cara é um front-man. Cara, o Derek como front-man, assim, de animar a galera e tal, ele é até melhor que o Max, cara. E o vocal dele, hoje, você compara o do Max hoje em dia... É que ele não usa droga, né, cara? Não usa droga, fica melhor, né? O vocal do Max, o vocal do Derek... Não, ele também não toca nada. O cara, quando consegue se dedicar só ao microfone, é outra coisa, né? É. Não, o cara manda muito bem. Ele já tem um vozeirão falando, ele já tem um vozeirão e ainda fazendo o vocal trash, assim. Só que assim, cara, tipo, o Sepultura do... Que começou como trash, depois foi pro Groove, né? No Roots e no Kale's AD. E depois da saída do Max, ele partiu muito pro experimentalismo, né, cara? Cara, eu sei lá, eu não gosto desse... É quase a banda do Carlinhos Brown. É, não, tem experimentalismo que é bom, mas eu não gostei. O Kairos, que é mais tradicional, mais trechão, cara, foi muito bom esse álbum. Chega, Suriano, o Alexandre vai cair, o Alexandre vai cair. E o outro... Então, assim, falando o Eloy, eu achei que ele casou muito bem com o Slipknot. Ouça o Slipknot no meu celular? Não. Iria no show? Iria, tranquilo. Ah, no show é legal. Eu gosto do show, né? Vivo deles, eu acho bem legal. Cara, os caras mandam muito bem. Eu acho que eu me divertiria bastante no show. Sim, eu também. Eu gostaria de... Ouvir no celular, não ouço. Não é a música que me agrada. Mas eu iria no show dos caras, porque os caras mandam muito bem ao vivo. E, sei lá, tem bandas que eu iria, cara. Tipo, mesmo não ouvindo direto, eu iria, cara. Eu acho legal. Cuidado com os exemplos. É, não, nem vou dar exemplo pra não dar... Vejando banda? Zipknot. Zipknot. Ah, uma banda que eu iria era o quê? Também New Metal. Como é que é o nome deles? Death Tones. É o Jeor Bano, não? Não, é o Jeor Bano não dá. Death Tones. Death Tones é legal. Death Tones ao vivo é muito bom, cara. É, oh, muito bom. Mas eu diria pra vocês, eu não sei nem se tá em atividade ainda, mas aquele Prodigy... Ah, sim. É, também falou. Cara, é muito bom. Eu iria também, tranquilo, cara. O Prodigy é muito bom. Agora eu devo ter o meu Spotify, tá? Prodigy. E a última notícia é o Aerosmith, que caiu, que acabou, né? O vocalista, como é que é o nome dele mesmo? Meu Deus do céu na cabeça. Ah, sumiu agora. Steven Tyler. É, ele tá com problema nas cordas vocais crônico, né? Não dá mais pra ele cantar. E aí eles acabaram com a banda, né? Então, tipo, cara, eu gosto muito. Tá aí uma banda que se eu tivesse chance pra ir ver também... Eu gosto de uma outra música. Só balada boa. Só balada boa. É, cara, é muito bom. Aerosmith é uma balada boa. Pra aguentar o Chorô, eu iria numa boa. Ele canta pra caramba, né? Aquele hard rock raiz, né? Com quase 80 anos, cantava igual quando ele cantava com 20 pontos anos. Ah, muito bom. Muito bom. Mandava muito bem, muito bem. Infelizmente, né? Que Deus abençoe que ele se recupere. Igual a Celine Dion, cara. Eu fiquei emocionado quando eu vi ela lá na abertura das Olimpíadas. Também. Muita gente se emocionou. Não sei se vocês viram como é que ela tava. Ela chorando porque ela não conseguia mais cantar de jeito nenhum. Mas ali parece que foi uma coisa meio despedida dela. Ela sabe que a condição... Eu acho que foi playback, mas enfim. Ela gravou antes de cantar. Acho que ela não cantou ao vivo. Eu acho que ela gravou ali. Mas, cara, mesmo assim, ela mandou bem, cara. Não tem nem como exigir isso dela. Porque, coitada, né? É uma coisa que é falta de talento dela. Essa mulher é talentosíssima. Sim. E o Steven Tyler tá na mesma categoria, né, cara? Tipo... Acho que tem quase 80 mesmo, Suriano? Você deu aquela exageradinha. Fiquei curioso. A idade dele. A idade dele. Não, ele tem quase 80. Deixa eu ver aqui a idade dele certinho. Ele tem quase 80 mesmo. Idade Steven Tyler. 76 anos. É. Quase 80, de fato. Mas o Lobão... O Lobão tá mais ou menos isso aí, cara. O Lobão tá com 72, por aí. Se eu chegar a 72... Mas acho que a potência e o agudo do... Igual o Lobão, eu tô bem pra caramba. Não, eu digo de pote físico. Ah, sim, sim. Depois de droga pra caramba que ele usou... É. Ele tem 72, 73 anos. Tá bem. É. Tá bem pra caramba. Nossa, cara, mas ele usou muita droga, né? Cocaína, maconha, extrema-direita. Caramba, o cara foi... É, foi. Hoje ele tá em turnê. Hoje ele tá em turnê. Ele tá bem. Tá bem. É, eu confesso a vocês que taquei umas latinhas nele lá no Rock in Rio 2, no Maracanã. Esses headbangers. É, mas naquele dia lá... Vida! Vida, 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 vida. Desviando das latinhas. Desculpa, Lobão. Eu era muito criança. Para manter isso. E aí? Eu não fiz, mas eu tava lá em espírito. Acabou, senhoriano? Acabou. Minha parte é essa. Vai, Alexandre. Tá bom. Deixa eu passar aqui, então. Então, eu vou para a área Spadation, né? Opa! Falar aqui sobre... É verdade que vocalista de metal, de power metal, é castrado para poder atingir notas altas? Eu acho que é. As palavras do... Como é que chama? Do detonator. Aqui, não sei se vocês estão vendo aí, a turnê do Edu Falaski, foi uma turnê diferenciada, tá? Porque eles pegaram... Eles fizeram aquela turnê raiz. Olha aqui, quantas datas. Num busão, eles botaram um ônibus e três bandas no ônibus. Aqui. Faltam essas datas aqui, né? Que, no caso, aqui é a de Curitiba. São três bandas que estão nesse show, né? Esse paquete. Você paga o ingresso e você vê uma banda nova chamada História. É uma banda nova que é também de power metal. Noturno, que todo mundo conhece, com o Tiago Bianchi, né? Que era aquela galera que antes era o segundo xamã, né? E, depois, Edu Falaski. Então, acho um bom... Vamos dizer assim, uma... Quem é que está nessa banda História? Tem alguém conhecido aí? Não. Ninguém conhecido. Tudo gente... A banda é totalmente nova, né? É nova, nova. E aí, eu achei legal isso que ele fez. Não é dos anos 80 e 90? Eu achei legal isso que ele fez, porque ele pegou e colocou uma galera para ir junto. E aí, o que eles fazem? Eles usam o mesmo equipamento, já fica tudo regulado. Eles chegam lá no lugar, já botam, não precisam nem fazer passagem de som, já colocam o equipamento ali e o show começa no horário certinho. Com a praticidade. Com a maneira legal, a mesma bateria. Usam tudo só, claro, no caso, os instrumentos que são particulares, né? A caixa, a guitarra, os pratos. Mas, assim, o restante, o equipamento, eles não ficam dependendo da casa fornecer. Porque eles disseram que esse é o grande problema, né? Aí, equipamento bosta e tal. Não, eles têm a mesa deles, eles têm tudo. Levam já tudo e acabou, né? E aí, faz o show no busão. E é legal acompanhar, cara, porque os caras estão tudo ali no ônibus, viajando, cara. Quilômetro, fizeram Nordeste, Norte. Aí, foram para até São Paulo, aí deram um tempinho, agora vão fazer Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. E aí, encerra a turnê aí que eles estão fazendo. No caso, o Edu, né? Está repetindo o DVD do Angra, aquele de 2002, né? É o mesmo setlist, porque faz 20 anos daquele, no caso, 22 anos, né? Daquele, é um, vamos dizer assim, para quem gosta, né? É um DVD que tem, assim, uma história, até porque até as falas erradas do Edu, e para quem não conhecia o Angra antes, conheceu com o Edu, eu acho, é bacana. Isso é uma coisa. A outra, ainda relacionada a metal, o Espadinha... Eu vi o Bus Tour, o Tour Bus deles aqui, em Uberlândia, eles se apresentaram em uma casa aqui no centro, um pub que tem aqui, e aí estava lá o Tour Bus. Eu ia até mandar foto para o pastor Alexandre, mas eu falei, não, acho que ele vai ter um ataque cardíaco. Mas ele estava aqui, o ônibus dele é grande, cara. É, um busão, cara. Não, ele tem assim, a fileira do meio, que é para a galera da técnica, e as laterais, que são camas, para a galera, os músicos. Então, pô, negócio, é cama mesmo, o cara dorme mesmo, né? Fica numa cama, né? Então, eles economizam, né? É prático, né? É uma canseira, né? É legal. Mas eu acho legal, é um negócio que parece que se perdeu, né? E os caras fizeram isso de volta, né? Com três bandas, né? Convivendo um tempão juntos e tal. Acho que é um negócio assim, que lembra vários tempos, né? Eu lembro que esse negócio de Buster deu problema nos Estados Unidos, acho que ano passado, por causa do fim da pandemia. Aí abriram os shows, aí todo mundo queria fazer um monte de show ao mesmo tempo. E tinha gente que tinha tour bus que faliu, né? Então, não tinha tour bus disponível para todo mundo. Aí o Striper teve que cancelar a turnê, porque não tinha tour bus e os que na verdade tinha, mas era muito caro, muito caro para eles, não era viável. Então, tipo, lá nos Estados Unidos deu problema, né? Porque aqui no Brasil, acho que também deu o mesmo problema, porque começou a ter muito. Ano passado teve muito show, muito. E aí agora, esse ano, eles resolveram jogar os preços lá em cima. Aí está vazio o show, né? Tem um monte de show e show caro, né? Eu vi que o do Dream Theater, parece que o mais barato era R$ 1.300,00, o ingresso mais barato. E aí é complicado, né? O pessoal quer ir... É que aqui no Brasil, a gente tem a cultura assim, tipo, cara, eu vou ver uma banda gringa? Nunca mais eu vou, eu só quero ver uma vez, entendeu? E aí, não é que nem lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, que os caras vão 10, 15 vezes assistir a mesma banda. Aqui não, aqui é... Quando é banda gringa, assim, é o acontecimento, né? Então, eu vou só uma vez. Aí os caras foram no Metallica no estádio, eles não vão mais, cara. Não vão mais. Então, tipo... E aí o pessoal quis enfiar show em tudo quanto é canto, aí não deu certo, não. Mas agora parece que já está se recuperando, já. Inclusive, o Rock in Rio até tirou o metal, mas é até bom, né? Porque está em São Paulo agora, os festivais de metal, e São Paulo é mais viado para ir do que o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não tem muita estrutura. Não, é, o Rio não tem muita estrutura. Embora eu vi o show do Edu, eu vi porque o cara gravou completo lá no Circo Voador, cara, ficou muito legal. Lotado, lotado, lotado o Circo Voador. Mas o Circo Voador tem uma estrutura muito boa, pô. Não, mas assim, tipo, você pega um festival que nem os festivais que rolam em São Paulo, né? O Summer Breeze e tal. Tem vários shows paralelos. Você tem vários shows paralelos para fazer o esquenta. Lá em São Paulo, a gente tem a costura de esquenta, né? Então, tipo, você vai para um barzinho de rock para você ouvir rock. Lá no Rio de Janeiro, você vai no bar, né? É pagode, entendeu? É samba e tal. Só no interior é sertanejo. Então, tipo, você não tem uma cultura, uma estrutura tanto de... Lá no Rio de Janeiro tem estrutura boa, mas é equalização, aquela coisa... A cultura do metal não está lá, a pessoa... Você não tem técnico de som que manja de metal. Você pode ver os shows do Rock in Rio, a transmissão. É transmissão preparada para Katy Perry, né? Preparada para a sepultura, sabe? Então, tipo, fica muito diferente, cara. Mas eu fiquei muito feliz, só fazendo um parênteses, né? A gente estava fora, o canal não estava em atividade, com o Summer Breeze, cara, que eu fui. Cara, foi o melhor festival que eu já fui. Eu não fui em nenhum outro. Eu fui em vários festivais aqui no Brasil. Esses festivais nossos aqui, né? Nenhum chega perto. E eu vou dizer, nem a estrutura do Rock in Rio chega perto, em termos de organização. Horário, inglês. Certinho, né? Certinho, cara. Esse negócio de dois palcos, você acabou o show aqui, já está começando outro lá. Assim, ó, que é... Aí, enquanto isso, você está preparando outro. Som, sem problema no som. Cara, pô, negócio... Claro, calor do diabo, né? Mas beleza, né? Isso aí é... Não tem como evitar, né? Mas, olha, parabéns, assim, cara. Fiquei muito feliz no Brasil. Eu espero estar em São Paulo, lá no ano que vem, para poder participar desses shows do Capeta aí. Ah, eu também. Eu fui no Dia Bom, né? Você foi no Diabão? Diabão? Diabão. Diabão. Olha só, mano. Eu estava brincando, gente. Eu não gosto do diabo, não gosto do Capeta. Quem gosta do pastor Alexandre? Ele foi no Diabão. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Cliff Intentation, Lacuna Coi, Angra, nervosa. Bom dia. Deu até vontade de beijar rapazes. Deu, deu. Nós temos uma área... Já está introduzindo o tema de hoje. Não, e tem uma área de DCD que, assim, algumas pessoas talvez já não saibam. A minha esposa é autista, né? E ela, às vezes, dá uma dificuldade para ela, né? Em alguns momentos. Aí tem uma área lá legal. Pô, bacana a área, sabe? Respeitando bem, assim, as pessoas. Então, a organização, olha, nota 10. Muito bom. Inclusivo, né? Inclusivo, né? Inclusivo. Bom, é bom saber, porque eu não sou autista, mas eu tenho... Eu não gosto de volume alto, não. Me incomoda. Aí é bom saber que tem um lugar... Eu gostei do que a gente não se fala, acaba falando pra caramba, né? Bom, deixa eu só passar mais, então, uma outra... E aí, essa é a última, minha. Isso já faz dois meses, Mas como a gente já não se... Vamos dizer assim, não grava muito tempo, né? Quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, o Edu Fala, acho que nos premiou com um vídeo. Isso, ele gravou, né? Um vídeo, um clipe, né? Com a versão, assim, muito legal. Vou até botar uma partezinha aqui, ó. Aí. Depois bota lá no meio, pô. Cosmovisão. Ele falou isso. Cosmovisão. Cosmovisão cristã. Ah, essa versão ficou legal, cara. Ficou legal. Ainda que dá uma nostalgia, porque o original japonês sempre é melhor do que tudo. No Japão, o festival dessas músicas é maravilhoso. Vironou do Kageyama, cantando a música do Changeman. É espetacular. Eu gostava dos Cavaleiros. Eu gostava do Seiya falando... Eleve Cosmo até o Kai Bird. E aí... Ele dava... É que tem muita gente que não sabe que o cantor original é o Edu Falaschi. É ele mesmo. Só que era cosmo, né? Para o nome da banda dele mesmo. É, aí tem que fazer a versão, né? Para o povo. Aí ele fez uma... Agora estão fazendo isso. Qual era o nome da banda dele mesmo, na época? Estou tentando lembrar. Estou tentando lembrar. Ele era do Symbol. 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 Symbol, né? Então, assim... Aí agora, para a galera que gosta... Porque todo show falavam... Canta, canta... Todo show. Cavaleiros Odigo. Cavaleiros Odigo. Até no Rock in Rio pediram para ele cantar isso aí. E aí agora ele gravou um clipe e o clipe bombou bastante, né? Teve uma fake news na época dos anos 80 que falaram que quem tinha gravado a música do Spectrum Man... Não sei se vocês se lembram. Ah, não. É... Spectrum Man... Like a Flash. Volou por aí pelas baixas que era o Kiss que tinha gravado essa canção, mas depois... Ah, difícil. Não foi nada disso. Muito difícil. Mas eu andei espalhando esse fake por aí porque eu achei o fake muito legal. Ah, sim. Eu sou sommelier de fake news também. Gosto de espalhar as que eu gosto. Pois é. As que eu não gosto, eu falo que é pecado. Tipo o forró, né? Vocês sabem que tem aquele negócio de for all. Que vem do forró. Vocês já ouviram falar isso? Já. É uma fake. A história é tão linda que é até chato você desmontar ela. É igual o Criado Mudo. Igual o Criado Mudo. Não é verdade. É, tem as fakes. Forró é uma simples redução de forró a bodó. É só isso. Lamento dizer. Mas vamos lá. Acabou, Alexandre? Sou eu? Acabou. Eu só queria lembrar só uma coisinha aqui. Antes, não esqueça. Vai ter uma turnê do Angra, que ele já está fazendo há um tempo. O último show agora em Curitiba, se eu não me engano. E depois Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Alemanha. Os caras estão indo bem. Eles estão fazendo um show acústico. Então, com o Kiko Loureiro junto, né? Ah, meu Deus. Estão fazendo muito legal. Estão fazendo acústico. Essa moda ainda não passou. Não, não. Mas com orquestra. Estão plug-ins. Bem feito mesmo. Um negócio bom, né? Então, eu estou fazendo um dos acústicos todos que eu vi. O que eu mais gostei foi do Ira. O que eu mais gostei da época. Eu do Titãs. O Ira, para mim, foi o... Eu já gostava da... Eu do Arautos do Rei. Sacanagem. Coisa a verdade. Combina mais. Combina mais com o acústico. Mas é isso aí. Vamos ver se o Meirinho grava um acústico por aí. Boa. Grava lá em Porto Alegre. Com o vereador lá. Com o vereador lá. De camarote. Olha aqui. Eu vou ver se eu passo rapidinho aqui. Só queria deixar anotado que vai acontecer um negócio bem bacana, hein? Por isso que eu estou de velho agora, Alexandre. Agora dá para dizer. Por isso que eu estou aqui de camiseta do velho. Porque, cara, eu gosto para caramba do velho. Especialmente um álbum chamado... Espera aí que eu vou lembrar. Chamado... Ué, eu estou querendo compartilhar uma janela. Ah, uma janela. Desculpa. Chamado... Olha aí. Especialmente um CD chamado... Ao Vivo em Jandira. Quem não conhece o velho, eu indico já começar pelo Ao Vivo em Jandira. E aí nós vamos ter aqui em Brasília, no Alquimia Taberna Bar. Olha, eu acho que é o primeiro show que eu falo de Brasília, que não é no Toninha, né? Então vai ter, ó, Velho do Rio de Janeiro, Lua Negra de Goiânia, Nightmare Slower de Brasília, Flashpire de Brasília, desculpa o meu inglês, e Morbid Devourment também de Brasília. Isso vai ser no dia 12 de outubro. Dá tempo ainda, né? Para a galera comprar e comparecer aí, para ver o velho aqui em Brasília. Eu vou lá porque, depois desse tempo todo, eu nunca vi velho. E agora eu vou, com certeza, participar dessa celebração lá. Outra coisa que é também uma curiosidade, né? Que a gente está falando de coisa do pessoal da banda, de bandas e tudo mais, né? O Galda, sabe quem é, Suryan? Galda, guitarrista do Dimo Borgo. Ah, Galder, sim, sim, sim. É do Old Man's Child, gosto muito do Old Man's Child. Então envolve até o Old Man's Child. Ele, esses dias, anunciou seu último show pelo Dimo Borgo, né? E que vai voltar com o projeto do Old Man's Child, porque muita gente pedia, segundo ele. Então o Galda está fora do Dimo Borgo, né? Falou que ficou lá, parece 25 anos, se não me engano. Caramba! Na banda, um bom tempo que ele ficou por lá. Acho que até tem essa informação aqui ainda. Você compara o som do Dimo Borgo, do Galder e depois do Galder, cara, é outra coisa. É, sim. Ele é muito bom, cara. Ele canta ainda o... Zile Noss? Zile Noss. Ele canta ainda? Sim, canta. Consegue cantar? Não, o Chagráfico, você fala? O Chagráfico. Ah, o Chagráfico, desculpa. Ah, o Chagráfico. O Dile Noss é o outro guitarista. É o outro guitarista. A nós ainda? Sim, eles cantam, mas eles estão bem parados, assim. Eles lançam álbum novo. Só que o último álbum deles flopou também, né? Eu também não gostei do último álbum. É uma parada que ficou técnica demais, né? Ficou muito orquestrado, muito... É, eu acho que o metal sinfônico tem que ter metal, né? Você ficar só sinfônico, então... Sinfônico com bateria, cara, não vale a pena. Tem que ter um metal para dar contexto. Ó, e aí, para a galera que é... Para a gente contemplar aí a galera que é, né? Nossos irmãos aí da Crentalhada, eu vou mostrar para vocês, até compartilhei com vocês aí, não foi, pessoal? Que vai ter Ceremonial Sacred no Brasil, né? Eles são brasileiros. É, mas é uma galera que toca tão fora, né, Suriano? Que a gente fica... Bom, achando até que é de fora. Eu mesmo que não tenho grande conhecimento do métier aí, não sabia. Você está falando isso, confesso que... Eles são do interior de São Paulo. Olha aí, maravilha. Então, vai estar lá em São Paulo e ali, ó, na Comunidade Justiça Retidão, que fica lá na Vila Oeste, né? Não, isso aí que vai tocar em Belo Horizonte. Belo Horizonte, é. Aliás, a banda que é de São Paulo, desculpa. A banda de São Paulo. É, a banda de São Paulo vai estar lá em Belo Horizonte. Então, não deixa de você tocar no exterior, né, Suriano? Sim, sim. Vai tocar com Angel Distress, Harpazo e Amud. Eu posso ter pronunciado errado aí do jeito que a galera... É, a Mood Nog. É, então, aí estão lá fazendo esse show aí para a galera crentaleira lá de Belo Horizonte, que vai ser no dia 14 de setembro, tá? O som do Ceremonial Sacred é muito bom. É, no dia 7 tem a passeata. Lá sempre tem os protestos contra o comunismo, o esquerdismo, não sei o que lá. E no dia 14 você vai para... Já fica lá, vai no protesto depois, né? É, certo. Bota a camisa da CBF, vai lá. É, então é isso aí, né? Vai lá para o show. O pessoal vai achar que a gente... Ah, quero mostrar para vocês também, pessoal. Eu tive um contato, alguém vai dizer, pô, mas como você não conhecia esse canal e tal? É, eu quero pedir desculpa, porque depois eu vi que já era bem conhecido, mas eu conheci aí o canal Ultimato Underground, que até mostrei para vocês. É, eu não conheço. É, eu não conheço. Eu não conheci. Pois é. E aí o Abel, que apresenta lá, eu entrei em contato com ele e a gente até se combinou de algum dia ele falar para nós aqui um pouco do projeto dele e tal. O canal está crescendo, né? Do pouco que eu deixei de ver alguns dias. Poxa, já deu uma aumentada lá. Ele fala muito de banda cristã, né? Que legal. Fala de polêmica também e tal. Ele condensa bastante ali nas bandas de metal. Então, a galera que quer conhecer umas bandas de metal do Brasil e de fora, ele fala muito. Então, Ultimato Underground, ele tem também um perfil. Ele tinha um canal chamado Undermartes, que eu gostava para caramba. Pois é, eu acho que foi isso, Surian. Ele acabou com esse canal lá. Sim, acabou com o canal. Isso. E aí começou o Ultimato, né? Então, acho que por isso ele está, esse só, crescendo agora. Mas é um negócio que eu recomendo. Então, para quem quer conhecer mais banda cristã, pesada mesmo, né? Bem underground mesmo, né? O estilo partindo para o death metal, até alguns de black metal mesmo, né? O un-black metal. O Abel fala bastante e a gente espera algum dia conseguir trazer o Abel para falar para a gente aqui, né? Legal. No canal. Ixi, o Sandra... O Sandra se derrubou. Ele se auto-sabotou. Ele clicou no lugar errado. Vocês poderiam ficar zoando aí. Meio off, né? Ó, por último, eu quero mostrar, acho que não mostrei antes da gente sair aqui. Isso aqui é uma coletânea chamada Gulpian, né? Você procurar Gulpian Metal Fast 3, você acha aí como adquirir isso aqui, porque tem, olha que bandas maravilhosas aqui nessa coletânea, ó. Abyss of Perdition, Vomitation, Emesis, Bonebreaker, Morked, não sei se é assim que fala, Satanic Empire, olha que nome maravilhoso. One Life, One Chance, Glória! Exumados. Gulpian Metal Fast 3, volume 3, tá? E aí, rapaz, eu tenho alguns aqui. A gente podia até combinar um dia de sortear para quem escreveu lá no CD. A gente podia sortear um ou dois aqui. Vamos falar sobre isso melhor, quem sabe na próxima. Não, é assim, tu mostrou o CD, como agora com aquela questão do taxade, está mais difícil comprar o LP, né? Porque agora a taxa está alta. Aí, eu consegui comprar um aparelhinho para também ouvir os CDs, né? CD é mais barato que o LP, né? Então, eu estou conseguindo, estou começando a comprar os CDs. Mas é para proteger a indústria nacional de LPs, que não existe. Então, tem que proteger a indústria nacional, que não existe. O iMusic, meu amigo do Compra, num valor, tu vai pagar quase mais que o dobro. É, pois é, não, é 90% de taxa, mas a boa intenção, proteger. Não vale a pena mais. Valeu, taxade! É, brigadão. Eu quero terminar, pessoal. Então, já que eu falei do Anófeles aqui, Desculpa aqui que eu já vou achar aqui, porque eu acabei fechando o Spotify, achando que eu não ia utilizar, mas aqui eu quero mostrar para vocês que a gente, nesse inteirinho aí, ínterinho que a gente ficou sem se falar, a gente lançou aí esse Abstention of Life, Manipulated by Time, que, na verdade, é uma releitura que nós fizemos da nossa primeira demo, tá? Não é Sorriso Maroto, não? Não é Sorriso Maroto, não. Podem ficar tranquilos que eu ainda não endoidei. Spotify fica me sugerindo essas coisas achando que eu gosto. Então, nós temos aí... E aí, finalizamos com dois covers, como vocês estão vendo aí, está vendo o Black Metal, que é do Venom, e o The Black Vomit, que é do Sarcófago. Então, vocês procurem aí no Spotify, depois eu vou botar para o nosso editor, aquele que ganha bem para caramba fazer edição, colocar o link do Spotify lá na hora que for postar. Então, chega, falei para caramba, né? Tchau. Isso aí. Bom, pessoal, esses dias aí eu coloquei um vídeo da Irmã Nadir no meu Instagram, tinha um destino certo para alguns irmãos aí, com os quais eu prefiro, para a minha saúde mental, espiritual, eu prefiro manter uma certa distância de segurança. E aí, no vídeo, ela fala lá de cobra, de cascavel, de surucucu, e eu falo... Hã? Piton. 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 Quando eu me refiro às pessoas que eu não quero mais estar perto, né? Então, são cobras mesmo. Então, você sabe, você que é irmão aí na igreja, tu sabe quem é o crente cobra, quem é o crente naja, tu sabe direitinho, né? Que é esse aí, que quando você menos espera, está lá dando bote, né? Isso acontece. A gente não vai amaldiçoar a vida desses irmãos, mas a gente não é obrigado a conviver com esse tipo de pessoa. Com a fauna gospel. É, não são obrigados a conviver com essa fauna gospel. É melhor para a tua saúde, para a tua vida ficar mais tranquila. Eu fiz isso, recomendo. Dá uma afastada. E aí, vou aproveitar e ver alguns vídeos dessa irmã Nadir aí, porque a irmã Nadir, ela é uma irmã pentecostal, canela de fogo. E ela vai falar algumas coisas, umas lições importantes para nós, crentes, aqui. Eu vou botar uns... Prestem bem atenção, hein? Isso vale para a vida. É mensagem maravilhosa. É muito importante. Vinda do coração. Vinda do coração. Cabelo é demônio puro. Tingir cabelo é demônio puro. Isso é demônio puro. Pombadira, doutrina de demônio. Do cortar o cabelo, as mulheres. Do tingir cabelo, do esticar cabelo. Eu não tingio, nem estico o cabelo. Meu cabelo é esse aqui, está natural. Quando eu quero ele bonitinho assim, eu passo um olhinho de coco. Vinda! Parece que ele fica liso, mas eu não passei chapinha não, viu? É um olhinho de coco, que deixa ele mais lustroso, mais pretinho. As pratas respondem mais quando eu passo um olhinho de coco. Ela é vaidosa, velho. É vaidosa, irmã. Você, metaleiro, com esse cabelo grande teu aí, cheio de creme rince, aprenda com a irmã Nadir. É, você aí, com cabelo grande, headband, não pode tingir o cabelo, não pode alisar o cabelo. Aliás, quando eu... Só tem um olhinho de coco, que deixa mais lustroso. Depilar, depilar. Tem depilar aí, ó. É pecado de morte, princípio. Ô, Gória. Não vá na onda desses pastores cretinos, que foram idiotizados pelo diabo. O que Deus deixou... E a Legenda está bem de acordo, né? É para estar lá. Para estar lá. Ele vai encontrar lá. Quando ele vier te visitar. Ele quer ver teu matagal. Viu aí, ó? Não pode. Vocês aí, ó. Você, Suryan, que fica depilando a cabeça, não pode. Você fica praticando desmatamento aí, ó. Você acredita que teve gente pedindo a minha expulsão da igreja por raspar o cabelo, cara? Até... Ah! Então, mas é engraçado que esses legalistas é sempre... Você não lê o livro de profanações, capítulo 7, Não, é engraçado que esses legalistas sempre se colocam como referência para os outros, né? Eu faço isso, eu faço aquilo e você tem que fazer igual a mim. Eu faço isso, você tem que fazer também. Linda desse jeito aí, ó. Muito bem, irmã Nadir. E tem esses headbang que usa calça rasgada, calça jeans rasgada. Olha aí, ó. Irmã Nadir, fala aí para eles aí. Ah, esse é o óculos bruxo. Olha essas roupas mundanas, essas arraxadas, essas calças fusô, essas calças compridas das mulheres, esses vestidos horrorosos colados no corpo. O senhor me mostrou uma vez que se eleviandade, que ele vê uma serva vulgar com essas roupas, esse jovem com essas camisetas, que aparecem os mamilos do jovem. Camiseta não é roupa para ninguém usar. Ela só serve para dormir. Olha, se for transparente para Deus, não serve. É gosto de calçar de camiseta, calça jeans, essas roupas mundanas, essas calça jeans rasgadas da Maria Mulambo, é de espírito, de miséria. Esse é marca? Obrigado, irmão. É marca, é? Glória a Deus. Glória a Deus, mano. Eu vou procurar essas calças rasgadas da Maria Mulambo, apesar de eu não ser grunge, mas eu fiquei interessado. Eu não conheço essa marca, eu gostei de ter essa loja no shopping. Sei lá, não sei, vou procurar essa loja da Maria Mulambo. Parece ter umas roupas interessantes lá. Gostei desse review dela. A indicação dela foi muito boa. E aqui vai para você, irmão, que gosta de ouvir tua música pesada. Aí o irmãozinho vai lá na tua casa, vê que tu está vendo, que tu está ouvindo e a irmãozinha ali está ouvindo Black Sabbath, ele está ouvindo Keyser, ele está ouvindo. Aí esse irmãozinho ele fica caladinho, não fala nada, mas é depois ele vai lá e fala com o pastor, fala com o diácono, fala com todo mundo. Olha aqui, Imanadim, a Imanadim vai falar aqui. Devo largar tudo, Imanadim. Será que eu posso usar pintura sem vaidade? Essa não deixou o nome. Apenas para eu me sentir mais bonita, batom, lápis, de olho, bruxo, me sinto mais bonita usando. Será possível que Deus vai me mandar para o inferno se eu não largar tudo? Vai. Não posso só usar lápis e bruxo e não quero ir para o inferno. Você vai sim. Se você continuar usando, você vai. Eu não posso omitir a verdade. Porque isso, tudo que você tem nessa vista, eu vi no inferno. Ela vive no inferno. Ela vai lá, ela vai lá. Ela é maravilhosa. Olha a mulher que não gosta de ser nova e bonita. Eu também gosto. Mas não posso, não devo. Não, não. O pessoal do Venom tentou ir para o inferno e não tiveram a mesma... Pois é, não. Eles não conseguiram. Ela que conseguiu. Ela passa férias, para quem não sabe, a Imanadim passa as férias delas no inferno. Todo ano ela vai para lá e fica uns dias lá. Depois ela volta. Lá é bem calor. Lá é bem calor. Eu não vou, porque está muito caro na CVC, sabe? Talvez pagando as passagens por fora, hospedagem e tal. Talvez dá para ir, mas pela CVC está muito caro. E ela vai lá tirar férias. Alexandre, eu queria fazer um pedido para finalizar. Você não tem aquele da Serpente aí? Pois é, eu achei que era aquele ali, cara. Não, mas foi bom. Se não achar o da Serpente, deixa, mas assim, eu ia bem falar para você que hoje tivemos um episódio num dos nossos grupos lá. eu acho que ia servir bem com o nosso companheiro lá que entendeu uma besteira, não quis entender, falou uma bobagem danada sobre mim sem nem me conhecer. Ah, foi, eu vi, eu vi. que vontade de falar um monte de bobagem para ela, mas deixei para lá. Nada a ver, né? Não, deixei para lá. Não quis entender. Você sabe muito bem que não era aquilo que eu queria dizer. Já quase me chamou de bolsonarista, depois veio um discurso. Ah, é. Bom, isso é off, galera, deixa para lá. Cara, esse negócio de militância está um saco. Tudo é militância hoje. Mas não, cara, você arrumar um inimigo dentro do seu grupo que você sabe que não é inimigo é de uma burrice atroz. Alexandre, eu estou enrolando aqui que eu estou vendo que você está procurando esse repete. Estou procurando, Noroga. Tudo tem militância. Você quer assistir um filme tem a porcaria da militância. Você quer ouvir uma música tem a militância. Quem no show tem militância. Sem militância. Acho que assim, você fazer uma coisa específica para a militância é tudo bem, mas você colocar a militância em tudo, cara, deixa a gente ser feliz um pouco também. Mas ali era a militância, o pior é isso. Era a militância e todo mundo militando no mesmo canto. É, não, mas é assim, preparado para brigar, para achar um inimigo. Você posta lá uma foto com o ovo e aí o pessoal começa a militar. Tanta gente passando fome e você postando foto com o ovo. Vamos terminar com a serpente, Suriano? Achei aqui, já vou botar aqui, está no meu Instagram. Ela falou uma classificação de umas 30 cobras ali, foi maravilhoso. Bastante cobras. A irmã Nadia tem uma experiência infernal, crucial. Mas uma coisa eu tenho que concordar com ela, sobre roupa apertada, esse pessoal do sertanejo que usa roupa muito apertada não vai para o céu. eu acho. Olha aí, olha aí. Olha aí. Era cobra, era sucuri, era piton, era jararaca, era cascabel, era naja, era... Meu Deus, aquela cobra fina da África, a mamba negra, era cobra coral, era... Meu Deus! Eu fiquei... Era muita cobra. A irmã Nadia, meus irmãos, ela precisa cuidar dos lugares onde ela anda, bicho. Está ficando perigoso. É, pois é, cara. Eu duvido que uma banda de black metal norueguesa não ia querer contratar a irmã Nadia para ela contar tudo o que ela vê no inferno para a gente poderem fazer mais música. Fazer letra. Fazer letra, porra. Três, quatro CDs aí. É Beca Brau, irmã Nadia, esse pessoal aí, cara, é o... Esse que cresceu agora há pouco tempo, como é que era? O Daniel Mastral. O Daniel Mastral, que dizia que era filho do Temer, né? Esse pessoal, cara, sabe mais... Cara, eu li o livro... Eu peguei essa época dos neopentecostais, eu peguei o começo do neopentecostalismo, era de uma igreja, não vou falar por questões éticas, mas, assim, começou a entrar nessa onda aí de teologia da prosperidade e tal, e aí o pessoal começou a... É uma igreja que tem quatro cantos, sabe? Então, assim, ela... Aí a gente... Aí eu li esse livro da Rebeca Brown, todo mundo fala, lê, cara, meu, eu fiquei paranoico, eu sou esquizofrênico, né? Então, na hora, eu via lobisomem, eu tinha um monte de alucinação e delírio por causa desse livro, e a mulher é esquizofrênica também. Então, dois esquizofrênicos, um esquizofrênico lendo uma esquizofrênica, meu Deus, foi um estrago enorme. Mas aí depois eu vi que aquilo era absurdo, e aí eu fui ler o Daniel Mastral. Cara, era muito absurdo. Aí tu entrou absurdo. Não, não dá. Não, não deu, não deu pra belirar e nem alucinar com nada daquilo. Eu falei, meu, isso aqui, até eu que sou louco, consigo ver que isso aqui não faz sentido nenhum. Olha, é o seguinte, diante da complexidade que é esse tema, e nós vamos ficar muito tentados, eu tô muito tentado a fazer vários comentários aqui sobre essa atuação dele, sabe? Não sei nem se a gente podia falar disso outra hora, porque realmente é muito bom e vai dar uma esticada grande, talvez se fosse bom, é a gente falar. Porque, assim, ele é um cara religioso que pode influenciar muita gente, a gente podia falar sobre esse negócio, sim, mas não agora, porque, olha, de fato, eu acho que ele mergulhou tanto no personagem que aquilo absorveu ele de uma forma que ele viajou e não conseguiu voltar. Mas, enfim, como eu disse, não vou aprofundar, mas é um negócio muito grave. É, sim. Eu não acompanhei os vídeos dele, quando eu falei, meu, eu não quero saber dessas coisas, isso aí me lembra um passado que eu quero jogar para trás. Mas eu não sei se ele era uma pessoa honesta, não sei de nada, não sei de nada, eu só li o livro dele. E aquele livro... Eu acho que ele caiu numa armadilha que ele mesmo montou e não conseguiu sair. Eu não sei como é que ele era, não posso falar nada dele. Mas o livro dele é muito ruim. Nossa, Deus livre. E aí, agora, nós vamos para a polêmica. Pós-Fúdio Não, pessoal, eu queria sugerir aqui uma conversa sobre um tema e uma conversa bem rápida, pontual. O pastor Alexandre vai falar uma posição dele, o reverendo Surian também. Nós, né, estamos numa atualidade em que a gente não pode fugir da realidade, da participação, da existência e da necessidade de cidadania, de muitas outras coisas que eu poderia dizer para os LGBTQIAPN+. Por enquanto, ainda não apareceu outra letra. Meu pai! GTV, 4K, HDTV. A gente costuma reduzir para LGBT, né? Já foi no começo da época do GLS. É, já foi GLS, era mais sim. Gays, lésbicas e simpatizantes, depois... Nós éramos o Alexandre G, eu L e o Sandro S. É, eu sou simpatizante. Então, o que acontece, né, gente? Essas pessoas, elas têm participado da sociedade com toda a sua inserção, o que é justo, né? Então, nós temos aqui duas vertentes para a gente encontrar, talvez, o que, sem aprofundar muito, né? Nós não vamos fazer isso como especialistas, mas para dar uma introduzida no tema para a gente, né? Do tipo, os gays, se a gente for falar assim, juntar tudo, né? Os LGBTs no mundo da igreja e no mundo do metal, né? Eu, para mim, já introduzindo e dizendo isso, né? A igreja ainda não está preparada para lidar com isso, mas ela não vai conseguir empurrar esse tema com a barriga há muito tempo e também não vai poder agir de maneira como tem agido muitas e, às vezes, até agressivamente, né? De forma preconceituosa com essas pessoas, né? Nós temos que rever isso, como igreja, estou falando, com uma maneira muito séria e amorosa, né? E a luz da Bíblia é seriamente, não só pegando ali os versículos com inspiração veterotestamentária, né? E focada num Oriente Médio para poder acusar essas pessoas, E muitos do que acusam fazem até por hipocrisia, porque depois você descobre que o cara é gay, é casado, mas tem namorado, então, enfim, isso é mais horroroso ainda, né? E no mundo do metal, como que essas pessoas estão lidando, né? Por causa desses avanços, muitos são acolhidos tranquilamente, mas outros ainda são rechaçados, porque no meio do metal ainda tem grupo muito reacionário, né? Então, eu queria dar essa introdução e passar para os colegas para ver o que eles têm de visão disso e o que eles têm de exemplos também para a gente ir pensando e vocês que estão acompanhando aí, escrever aí embaixo o que você acha e tal, se tem alguma experiência e a ser legal a gente ver, né? E o que a gente pode avançar nesse tema também, né? Alexandre Suriano. Olha, eu vou dizer, eu falo como indivíduo, né? Porque, no caso, a minha igreja tem uma posição já sobre isso, né? minha igreja, a denominação que eu sou membro, há muitos anos já, há mais de 40 anos. Uma posição que eu acho muito difícil que mude, eu acho muito difícil que mude, porque para mudar depende de assembleia e é uma assembleia que tem que ser uma assembleia internacional, tem que ter voto de maioria e isso é difícil, né? Mas, ontem mesmo eu estava aqui em casa, a gente estava no nosso culto, né? Em casa e aí a gente conversando um pouco sobre isso, né? Eu digo, a primeira coisa que eu digo, eu tenho mais dúvidas que certeza. Eu tenho muita dúvida. Então, por eu ter dúvida, no próprio direito sempre diz em dúbio pro réu, né? Então, na dúvida, a gente a gente sempre vai acolher. Quando eu falo dúvida, eu tenho dúvida entre na interpretação da escritura. Eu não tenho dúvida sobre como eu devo tratar a pessoa. Isso aí não. Trata como como trata qualquer pessoa, como alguém que é amado por Deus, como qualquer outro. Agora, a minha dúvida é sobre a interpretação, né? A gente poderia, acho que o programa ficaria imenso se a gente falasse sobre as correntes de interpretação teológica, né? Vários falam que os casos em que tratam no Novo Testamento principalmente, quando Paulo fala, ele está se referindo a um costume local da servidão, né? De se fazer a prática conforme se fazia naquela época com o escravo, né? Uma coisa escravizante, né? Que não era que tu pegar palavras de mais de dois mil anos atrás trazer para cá não é fácil a interpretação, não é simples, né? Quem diz que é simples, olha, desconfia. A pessoa fala, não, já tem a resposta, tem assim, assim, assim. Não dá, não é simples assim, né? Mas, por outro lado, a gente estava conversando isso. Poxa, existem pecados que são pecados na carne. Eu vou citar dois. A prostituição ou adultério e fornicação, que estão dentro desse globo, e a glutonaria. Faz parte, são pecados que são pecados na carne. Pô, já viu algum pastor deixar de dar cargo para um irmão que é glutão? É. Deixar, negar, negar até o ministério para um irmão que é glutão. Eu conheço muito pastor glutão, cara. Costuma dizer que um padre come por cinco párocos, né? E um pastor come por cinco padres, meu amigo. Pode crer. Pastor come pra caramba. Entende? Então, assim, eu não vejo. Então, acho que há uma tendência de as questões sexuais serem muito colocados um peso muito grande, né? E alguns falam assim, não, mas peraí, porque quando a gente fala assim, ah, mas o cara mente, o cara adulterou, e você, não, mas se ele se arrepender, tudo bem. Mas glutonaria, tu vê a pessoa, não, ele agora se arrependeu. Não, o cara continua comendo pra caramba. Cara, aí, come pra caramba. Ele vai numa churrascaria, ah, não, eu vou compensar o que eu paguei, eu vou comer até, eu já vi, irmão, falando isso, direto. Não, eu vou comer pra caramba. Vai, depois do culto, pega os jovens da igreja, adolescente, vai na pizzaria. Vai, experimenta. É o comum. os moleques vão comer, cara, 20 pedaços de pizza, cara. Entendeu? Muito além, aquilo tudo vai virar dejeto, pra não falar bosta. É comida jogada fora, entendeu? É glutonaria. Então, tô colocando aqui que eu sei que daqui da minha fala não vai dar pra se extrair nada, mas eu tô, assim, desabafando, dizendo que eu, 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 eu acho que não tem resposta pronta pra dizer, ó, isso é um pecado, isso não é, não tem resposta pronta, tem situações que são genéticas, que a gente não sabe, eu não sou biólogo, eu não tenho formação pra isso. Então, eu, parte do princípio seguinte, eu acolho todo mundo. Na minha casa, eu acolho todo mundo, tá? Eu não tenho, eu não faço a distinção. é, ah, eu, eu teria dúvidas sobre muitas coisas. Tenho dúvida sobre celebrar um casamento, tenho dúvida, tenho dúvida. Na verdade, eu nem poderia, né? Pela nossa igreja, a gente não pode, né? É, a gente não tem a permissão. Eu ia pegar uma carona no seu discurso aí, Alexandre, porque assim também, eu tenho que dizer, institucionalmente também, eu não tenho essa, essa permissão, né? Então, eu tenho que respeitar a instituição onde eu tô, ainda que pessoalmente eu tenha minhas posições e não vá ensinar isso na igreja. Ah, só uma coisa. É acolher com amor, né? E aí, pra terminar, Alexandre, que ia ser bem rapidinho pra você continuar, numa boa, era só pra dizer que também, dentro da palavra, a gente encontra muitas coisas aí regionalizadas, como eu falei, né? E, e tal, mas assim, é, Jesus Cristo não falou uma linha disso. Não. Não falou. Eu sei que isso tá muito batido quando as pessoas vão defender, mas o que eu posso dizer é pra você, eu não fui convidado por Jesus Cristo a atacar essa gente. Mas assim, só pra terminar, Alexandre. É, não, eu só vou colocar assim, embora eu não tenha autorização da igreja, da denominação pra fazer, pra celebrar um casamento, né? Agora, eu não vou amaldiçoar. Então, se uma pessoa pede pra eu abençoar, como recentemente o Papa Francisco falou, né? Que os padres estariam autorizados a abençoar. A pessoa pensou que ele tava se referindo a casamento. Fazer casamento. Não, ele tava se referindo. Casamento da igreja católica é sacramento. É, é sacramento. É muito mais grave. É bem mais forte, né? É essa. Aí, eu, pô, eu não vou, pô, eu vou abençoar, eu vou orar pelas pessoas, eu vou abençoar, eu não vou amaldiçoar. E Deus multiplica esse amor, pedir pra Deus acabar com a vida. Exatamente, assim, ó, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, se eu dissesse assim, eu não tenho as convicções que, por exemplo, o Ricardo Gondim tem, né? Eu não tenho as convicções que ele tem, eu não tenho que o Hermes Fernandes tem, eu não tenho, eu não tenho. mas eu, as minhas dúvidas já me dão suporte pra eu não ter qualquer tipo de trato que seja, de alguma forma, que passe nem perto de um ato discriminatório ou de não receber com amor, com carinho, como se fosse sendo, sem nenhuma diferença, nenhuma distinção, né? Total, tranquilo, né? Na minha casa, na igreja, receber, com todo o amor, com todo o carinho. Então, realmente, eu ainda peço, eu não sei se nessa vida aqui ou só no porvir que eu vou saber alguma coisa sobre isso, mas, por enquanto, as minhas dúvidas só me ajudam a ter muito cuidado e a ser muito amoroso com essas pessoas. É. Soriano, não sei se você tem alguns exemplos aí no metal, dessa parada aí. É assim, eu só... Eu tenho... Eu tenho só isso falando a minha visão, né? Em relação a isso. Inclusive, eu tô... Eu vou fazer um jabá. Lá em São Paulo, eu vou organizar um projeto chamado Projeto DLC, que é um projeto de acolhimento. Não vai ser uma congregação... Vai ser ligado a Yelby, mas não vai ser uma congregação nova, não vai ser uma igreja nova. Vai ser um local de acolhimento, onde as pessoas serão acolhidas independente de quem elas são. Se elas quiserem, elas vão ouvir lei e evangelho. Na teologia luterana, a gente tem a lei e tem o evangelho. A lei orientando o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. E que ninguém consegue seguir. Eu também não consigo. O Alexandre não consegue. O Alexandre não consegue. Você que tá assistindo não consegue. Então, se a mensagem de Deus fosse só lei... Apesar de ser predestinado, né, Soriano? Apesar de eu ser predestinado. Apesar de você ser predestinado, mas Deus não te deu a capacidade de seguir a lei, mesmo sendo predestinado, né? Então, assim, a gente... Se a mensagem fosse só lei, como talvez a maioria dos cristãos evangélicos tratam, né? A Bíblia só como regra, como pode e não pode, a gente tava lascado, porque ninguém consegue seguir. Mesmo aqueles que cobram dos outros também não conseguem seguir. E já... A outra mensagem da Bíblia é o Evangelho, que é o perdão de pecados. É todo o seu perdão de pecados. Deus nos perdoa, Deus nos acorde, Deus nos salva por meio da fé em Jesus Cristo. E é o perdão de pecados. Então, assim, vamos falar... Nesse projeto vai ter as duas mensagens da Bíblia, lei e Evangelho. A questão da homossexualidade. A gente tem no metal aí, por exemplo, o David Vincent, no sentido do que era do Morbid Angel, que é bissexual. A gente tem o... Sabia, não. Tô chocado aqui. Pois é, o cara é bissexual. Eu também, quando comentaram isso, eu falei, não, mentira. Mas aí eu vi uma entrevista dele. Aquele grande homem, né? Pois é, cara. Ele gosta... Ele gosta de... Ele tem um motor flex, né? Então, assim, ele... Eu penso que a relação... A relação homossexual é pecado. Porque eu já sou da interpretação tradicional. Não sou linguista, mas o pouco que eu sei de grego e de hebraico, eu sei que... Eu penso que é... É a... A interpretação tradicional é a mais correta. Mas, enfim, eu respeito outras posições. E, assim, a questão é que é um tema novo. Por mais que a homossexualidade sempre existiu, a sociedade só agora está começando a falar disso. A gente não tem um senso comum sobre isso. O que eu estou falando aqui vai ter gente que vai ficar com raiva de mim pelo que eu estou falando. Tem gente que vai ficar com raiva do Alexandre pelo que ele falou. Tem gente que vai ficar com raiva do Sandro pelo que ele falou. Não existe um senso comum que nem já existe o divórcio. No década de 70, se você falasse de divórcio, ia dar um problemão danado também. Se existissem redes sociais, ia ser aquela briga enorme por causa do divórcio. Hoje em dia, virou ponto pacífico, virou senso comum. Tipo, o casamento não está dando certo, você para, divorcia. E a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. A Bíblia não fala que Deus odeia homossexuais. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. E na igreja, a gente, ah, divorciou, beleza, tá bom, casa de novo, não tem problema. Ninguém trata, hoje em dia já virou senso comum. Mas o que Jesus falou do divórcio, né? Sim, exatamente. Jesus deixou a coisa bem mais complicada. Bem mais complicada. A lei de Deus sobre o divórcio, a lei tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, o Sermão do Monte sobre o divórcio, é muito, muito rígida. É muito rígida. Mas Jesus reconheceu a dureza do coração dos seres humanos, falou assim, por causa da dureza do coração de vocês, Deus permitiu. Exatamente. Então, assim, é um tema que já é ponto pacífico, já é senso comum. Por mais que as pessoas tenham suas crenças, ninguém vai brigar com os outros. Ah, seu divorciado, sai daqui, não quero mais você. Ninguém faz isso. Agora, se é homossexual, já tem essa homofobia, né? Porque é um tema que a gente, que nem o Sandro falou, a gente não adianta ficar empurrando isso com a barriga, entendeu? Então, assim, eu penso que a relação, sim, o desejo, a pessoa não controla. Existem duas instâncias de pecado, o original é o atual. Até o desejo heterossexual pode ser pecado quando a gente deseja uma pessoa que não é a nossa esposa, uma pessoa que está namorando e tal, um jovem que está na flor de idade e fica olhando as mulheres ou as mulheres ficam olhando os homens, porque a mulher também sente desejo e tal. Isso pode ser, isso é corrompido pelo pecado. O desejo foi corrompido pelo pecado original. Porém, existe o pecado atual. O pecado que nós cometemos agora, que nós queremos fazer, é aquilo que nós alimentamos. Então, a pessoa que sente o desejo, como é que ela vai controlar isso? Como é que ela vai controlar? Como é que ela vai falar, ah, tá bom, homossexual é o desejo, homossexual é o pecado. Tá bom, parei, pronto. Tipo, não é assim, não tem como controlar, entendeu? Então, assim, eu penso que a decisão, eu recomendo um cristão, um homossexual que é cristão e quer seguir o cristianismo, eu recomendo o celibato. Mas, cara, é um pedido brutal esse. É um pedido brutal. Como é que eu posso brigar com as pessoas por causa disso? É uma decisão da pessoa, entendeu? Eu tenho relação à minha crença, assim como um casal que está em vias de divorciar, eu faço a recomendação, olha, não se separe. É claro, se houver violência, tem que se separar mesmo, ou traição, falta de respeito e tal. Mas, de repente, eles só não estão na mesma sintonia, aquela coisa do desgaste e tal, e aí eu quero divorciar. Eu falo, não, não divorcie, mas é a decisão deles, entendeu? Eu não posso brigar com eles por causa disso, eu não posso brigar com um homossexual que tem um relacionamento homossexual, eu não posso brigar com eles por causa disso, entendeu? Tipo, é uma decisão deles. E outra, aí eu, ah, então, já que eles estão em pecado, vamos tirar da igreja. Cara, não é assim. Como é que o casal homossexual vai ouvir a palavra de Deus, vai conhecer sobre Cristo e tudo mais? Não vai ser na parada gay, não vai ser na balada gay. Ele precisa vir para a igreja, a gente precisa deixar as portas abertas para eles, entendeu? Tá, a gente tem lei e evangelho, beleza, mas ele seguir essas recomendações é decisão dele, eu não posso tomar essa decisão por ele, entendeu? Então, tipo, tem que respeitar a decisão das pessoas, então, ah, eu não sei, exceto se eu estiver fazendo mal para as pessoas, né? É engraçado, porque a igreja abraça pessoas que fazem fofoca, que fazem mal, que causam destruição na vida das pessoas, agora, dois homens adultos que estão se relacionando e não estão fazendo mal para ninguém, aí não pode. É isso que eu ia falar, a sétima coisa que o senhor abomina, qual é a sétima coisa que o senhor abomina? Não é a homossexualidade. Não é, é aquele que causa contenda entre os irmãos. Entre os irmãos, exatamente. E esses ficam na igreja de boa, ninguém perturba a vida desse pessoal, cara. Agora chegou dois homens adultos que não estão fazendo mal para ninguém, que querem se relacionar, que querem ouvir a palavra de Deus, e aí eles são maltratados. Não é assim. O Apocalipse fala que mentiroso vai para o lábio de fogo e hoje a maior arma que os Evangelicalóides estão usando aí é fake news. Fake news, exatamente. A pessoa coloca... Ninguém se incomoda. O cara profere mentira, você fala para ele isso que você está espalhando mentira. O cara fala assim, ah, você é um esquerdista. Eu tive uma discussão há pouco tempo com um pastor que ele tem, sei lá, milhares de seguidores no Instagram, mas eu fui falar com ele de boa sobre aquela moça que... Dargélia, né? Eu vi essa treta aí. que tem útero, tem a vagina, e ele dizendo que era homem, que não sei o quê, não sei o quê, e eu fui na boa com ele, o cara dando patada geral. Ah, eu vi isso aí. Meu irmão, tu pode acreditar no que você quiser, não é problema, o problema é você... É mentira, o problema está na mentira. É pecado. Ah, mas eu tenho essa ideia. Beleza, não tem problema você ter a tua ideia. Aí ele vai achar que eu sou mulher e a ideia dele está tudo bem. Alexandre, e tem outra coisa que o pessoal às vezes não enfatiza. Ah, mas tem lá cromossoma XY, então é porque é homem, não sei o quê. E outra coisa, isso aí saiu numa... num exame lá da associação de boxe, que até hoje eles não mostraram. Sim, tem toda uma treta política acima disso. Ela não tem esse exame, ela fez depois de novo, não deu nada disso, e o pessoal está usando isso para dizer que ela é homem. Quer dizer, agora, mesmo você tendo vagina, você é acusado por esse pessoal de ser homem. Não, e de qual país ela é mesmo? De qual país ela é? Da Argélia, né? Lá é crime. 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 Eles teriam matado ela se ela fosse trans. Teve gente dizendo que ela é intersexual ou hermafrodita, mas não é. Ela é mulher. É mulher. Ela é mulher. Não, mas é assim... Por alguma condição, talvez hormonal, aí eu não vou entrar... Ela tem ali alguma aparência, sei lá, tal, mas não tem esse exame que fizeram dela lá. Até agora não provaram que aquilo era aquilo mesmo. Então, não caia nessa e dizer ah, mas tem x, y, então é homem, tá vendo? É homem sem pênis. Não, mas é... Eu lembro daí de Nancy, mas enfim, isso é tema para outras coisas, mas eu penso assim, essa questão é que tipo, odiar é pecado. É pecado. É o pecado de assassinato, entendeu? Então, tipo, quando você sente raiva de uma pessoa por algo que não compete a você resolver, é ódio. É ódio, entendeu? Então, tipo, é um problema dela. Eu sinto raiva da pessoa porque a cor da pele dela me incomoda. Isso é ódio, isso é pecado. O cabelo dela me incomoda. Isso é ódio, isso é pecado. A sexualidade dela me incomoda. Isso é ódio, isso é pecado, entendeu? Então, tipo, se a gente quer combater o pecado, então a gente tem que começar a combater o nosso pecado para depois. E outra, esse negócio de combater pecado também é bem discutível, né? Cada um tem que combater o seu próprio pecado ou o pecado dos outros que prejudica outras pessoas. Agora, decisões, se o cara quer... Que nem o pessoal fala assim, ah, vamos proibir o satanismo no Brasil. Cara, tudo bem, eu não gosto do satanismo, eu já tive experiência com isso. É uma porcaria. Os caras estão matando alguém em ritual ou não? Então deixa eles, entendeu? Ah, Tiago Surian apoia o satanismo. Não, pelo amor de Deus, eu sou contra isso, mas, tipo, é opção dele, entendeu? Tipo, eu não posso brigar com as pessoas por coisas que não me dizem respeito, entendeu? Se não me diz respeito, é decisão dele. Eu vou proibir o cara de ser satanista, eu vou mudar a decisão dele? Eu não vou, ele vai fazer escondido. Ele vai continuar. Não é pela política que a gente converte as pessoas. É pelo poder do Espírito Santo, entendeu? Agora, se você quer pela política, você não confia no Espírito Santo. Será que você tá salvo? Será que você realmente vai pro céu porque você não confia em Deus, você não confia em Jesus Cristo, você confia mais na política, entendeu? Então, tipo, não é pela política que a gente transforma as pessoas. É pela pregação da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E transformar, não quero dizer cura gay, eu não acredito em cura gay. É no sentido de que as pessoas vão começar a seguir a Cristo. e na relação dela com Cristo, ela vai tomar suas decisões em coisas que competem somente a elas. Não cabe a mim decidir pelas outras pessoas. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra e a pessoa vai tomando suas decisões conforme a ação do Espírito Santo, não conforme a minha fiscalização e a minha cobrança. Então, tem que abraçar essas pessoas. Quero casar alguém na igreja, sim, ouvindo a palavra de Deus. Quero o drag queen na igreja, quero o transexual na igreja. Quero eles na igreja ouvindo a palavra de Deus. não é para jogar fora essas pessoas. Porque eles não vão ouvir a palavra de Deus em outros lugares. Como é que eles vão ouvir a palavra de Deus se a gente joga essas pessoas fora? Então, eu acho que eles têm que ser bem acolhidos. Eu não faço casamento gay, mas se eles querem casar em outro lugar, é problema deles. Tem um monte de lugar para poder fazer. Eu nem indico. É eu que vou brigar com eles por causa disso. E usar aquele texto de Efésios para dizer você tem que condenar as obras infrutuosas das trevas. Gente, por favor, olha o contexto. Paulo está falando ali para a igreja. Ele está falando para a igreja. Ele está falando das obras das trevas da igreja. Ele leia o capítulo 5 todo de Efésios. Eu tenho que tratar pecado na igreja, não fora. Dos outros aí, a pessoa se preocupa com o pecado da Disney, da novela, da abertura da Olimpíada. pelo amor de Deus, cara, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Tem muita coisa importante pedindo a atuação da gente, não é? Exatamente. Tem coisa mais importante. A gente tem que ficar fiscalizando os outros para seguirem a Bíblia. A Bíblia é a opção da pessoa seguir. Eu acho assim, nós não vamos chegar a uma conclusão, né? Claro que esse assunto foi para dar um pontapé. E eu acho que convocar mais, como os irmãos disseram aí, a todo mundo a amar mais um pouco, se abrir mais um pouco, né? A gente tem muita dúvida, como o Alexandre disse, e a igreja ainda não está preparada para lidar com isso, mas eu acho que ela precisa começar a lidar com isso. Precisa começar. Precisa caminhar. Vai errar, mas a gente vai aprender. Nós temos leis da sociedade que protegem essas pessoas. Então, cuidado para você não ser homofóbico a ponto de cometer um crime e ser preso. Então, seja religioso, cumpra a sua religiosidade, mas não seja desamoroso, porque além de você ser preso, você pode estar deixando de amar, que é uma coisa que Jesus Cristo muito pediu. Acho que a gente pode encerrar. Remédio se dá em doses. Você não pega uma cartela, você não toma uma cartela inteira. Então, você tem que saber como as coisas se aplicam. de repente eu vou lá e vou pregar sobre Abraão e sacrificar o filho de Isaac. E aí eu não falo o contexto, falo num momento inadequado. Vai todo mundo querer meter a faca do filho. Exatamente. Tem que saber falar as coisas dentro de contexto, dentro do momento. Tem que saber posicionar. Eu acho que é um tema que a gente não sabe, não tem senso comum. Cada um vai ter uma opinião. É isso aí. O pessoal vai ter ódio de mim, do Sandro e do Alexandre, apesar da gente pensar... Tem o mesmo centro, mas algumas discordâncias aqui e ali, mas o pessoal vai ter ódio porque não tem senso comum. A gente não sabe. Como é que a gente lida com isso? Mas a gente tem que caminhar, tem que tentar, tem que começar, entendeu? Daí a gente vai tentando para poder aprender com essa galera, aprender a tratar bem conforme Jesus quer. Porque Jesus quer os homossexuais. Jesus, lá na cruz, ele não exclui os homossexuais. Então, se Jesus quer, a gente tem que ir atrás também, tem que abrir a porta para eles também. Benção final. É isso aí, galera. Obrigado por ter ficado com a gente esse tempo todo. Eu vou assistir dos cortes. Que Deus te abençoe bastante. E você é muito bem-vindo. Não importa a sua cor, o seu local de nascimento, a sua religião, a sua sexualidade. Você é LG, V, T, V. É, LG, T, V, 4K. Eu estou brincando, tá, gente? Se você se ofender, desculpa, tá? A ideia é ser divertido. Não quero ofender ninguém. E que Deus te abençoe, tá? Então, receba uma bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma coisa que a gente não fala sempre, mas é bom a gente dizer aqui, pessoal, dê seu testemunho, que é o quê? Coloque seus comentários, dê a sua curtida, evangelize, que é o quê? Compartilhe. A gente pede isso aí. Nós não estamos choramingando monetização, mas a gente queria que isso chegasse a mais metaleiros, crente, para eles dizerem assim, eu não sabia que eu podia ser metaleiro e ser crente. Muito bom. É isso mesmo. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana. Foi bom de novo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti